Olá caros alunos, está tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos no meio de junho, mês da festa junina. Neste mês homenageamos três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Este ano não teremos fogueira, não teremos festa nas escolas, mas o importante é que todos estejam com saúde. Desejo a vocês um feliz São João. Deus nos abençoe e abençoe todos os nossos familiares. Fiquem com Deus.